Fala diferenciado! Tudo tranquilo? Começando meus vídeos aqui no canal, cara Pra quem não me conhece, meu nome é Alif Moreira Sou da cidade do Rio de Janeiro Há mais 4 anos e hoje é uma quinta-feira E eu já tô com, hein? Acabei de parar O carro aqui no meu posicionamentozinho aqui, ó Tocou 62 e 86 lá pra Vila Isabel, cara Aqui na UPA de Coelho da Soares, cara E como tá na UPA, deve ser alguma pessoa Saindo de médico, alguma enfermeira Alguma coisa assim, então eu vou lá buscar Começar a sua diazão aqui, tá? Já estou aqui com o meu Odômetro zeradinho, zeradinho, zeradinho E vambora, vamos lá começar o seu dia que hoje o dia promete Hoje o dia tem que ser quente, cara Tem que ser quente que eu já tô precisando fazer um cascalho, hein? Vambora, vamos lá buscar passageiro lá Galera, tô aqui em Ipanema aqui já, tá? Pegando corredinha pra ir pra Ipanema aqui já Já estamos aqui com quase 100 reais aqui na Uber, tá? Aí ó, quase 100 reais E eu tô vendo aqui, cara A 99 me desbloqueou Aí, ó Acabou Lili cantou, como o pessoal fala, né? Desbloqueada a 99 Vamos voltar a rodar nela aí Só que eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou deixar agora aqui a 99 Somente pelo aplicativo, tá? Não vou receber nem dinheiro E nem maquininha O pessoal pergunta aí às vezes E eu recebo tudo Deixo todas as opções ligadas Mas Como eu vou voltar agora no 99 Vou deixar só A opção É... No aplicativo ligado, fechou? Ó, pedindo selfie aqui Vou tirar o selfiezinho E vambora Vamos trabalhar no 99, hein? Vambora Aí, ó Aplicativo ligado, tá? Conectado Vamos ver se eles pegam as corridinhas aí Boa no 99 Já tocou Ó Dois pra buscar Quatro pra levar Ó o tempo de viagem Aí fica difícil, né? Tá vendo? Aí fica difícil no 99 Como é que faz pra trabalhar com vocês? Não tem como, né? Tinha que ser que no mínimo Quinze a vinte reais essa corrida Vambora Vamos lá buscar Recusei uma já, hein? Já recusei uma Vambora Galera Tô aqui na Gave aqui, cara Pega o corredinho aqui na Uber aqui, ó Lá pra Barra, tá? Aí na Estácio ali E, cara Falar uma coisa pra vocês, cara É difícil Trabalhar no 99, cara Porque Pra mim Pelo menos pra mim A 99 só tá corrida ruim, cara Só corrida ruim É muito difícil pegar um tirão na 99 Ou então uma corridinha com pouco KM E pagando bem, né? Cara É muito difícil, cara E falar pra vocês Depois que você comece a entender Como é que funciona a Uber Como é que funciona Outros aplicativos, cara A 99 fica de segunda mão mesmo A 99 é bom quando tá dinâmico Porque aí você pega aquele no multiplicador, né? Mas fora isso, cara Pô, é difícil, cara É difícil Liguei aqui Só a corridinha pra buscar longe Mais de 2KM pra buscar É... Pra levar também longe também Muito tempo de viagem Parece que ela não sei se ela não calcula O tempo de viagem pra pagar pra gente Cara, é muito difícil, cara Mas eu vou tentar fazer uma estratégia Boa na 99 aqui, cara Porque... Eu tenho que trabalhar um pouquinho a 99, cara Vamos lá Vou buscar aqui o Francisco pra Barra Rapaz, galera Acabei de bater esse aqui agora, ó 7,729, tá? 14 metros A 4,99, beleza? Posto aqui na Barra Pra quem conhece Perto do Downtown Vambora Trabalhar Passar aqui um resuminho Como é que a gente estamos aqui no aplicativo, ó 230 reais, tá? 10 corridinhas na Uber aí somente, beleza? E quanto que eu rodei aqui, ó? Vamos ver quanto que eu rodei Rodei aqui... Ó, 108KM, tá? Então estamos aí com mais de 2 reais pro quilômetro rodado Beleza, rapaziada? São 8 horas aqui agora Eu não lembro qual foi a primeira coisa que eu peguei O horário, né? Mas vai estar naquele resuminho lá no final do vídeo Beleza? Vou ligar aqui agora a Uber e a 99, cara A minha intenção é cada vez Trabalhar mais no 99, né, cara? Já que eu fui desbloqueado aí, né? Mas, pô, é difícil trabalhar no 99, né, cara? E eu particularmente não tenho uma Uma constância no 99 Porque pra mim Ela não é tão boa assim, ó Acabei de ligar, tá? Uber e 99 ligada Pra mim, cara A 99, ela não me dá tanta corrida boa Corrida pagando bem Pelo 1km rodado bom Geralmente a Uber, pra mim, ó Acabou de chocar, ó Olha lá, ó Olha o tempo de viagem, ó Pô, isso aqui é muito sacanagem, cara Eu sei que é Tem viagem ruim na Uber também, tá? Eu sei que tem viagem ruim na Uber também, cara Mas A 99 pra mim Nunca me dá uma corridinha boa, cara Nunca me dá uma corridinha boa Sempre é corrida ruim Sempre é corrida ruim Raramente eu pego lá em Nova Iguaçu, cara Pra mim A 99 funciona muito melhor em Nova Iguaçu, cara Não sei pra vocês aí Mas eu tô aqui ligado no 99 aqui, cara Na Uber Vamos ver se eu pego uma corridinha boa, beleza? Tô aqui no meu posicionamentozinho aqui Pé da Olegário Maciel, tá? Já passei esse posicionamento aqui Nos vídeos aí, já, cara Pouquinho de Olegário Maciel aqui, ó E olha o que tocou aqui pra mim aqui, ó Tá pagando pouco pelo KM, tá? Só que eu já estou indo pra casa, tá? Então, olha aí R$115,00, ó Lá pra Queimados, cara Tudo isso no posicionamento Que eu já Passei várias vezes aqui no vídeo, cara Pala um pouquinho aqui antes Espere a corrida aqui Que aqui toca, rapaz Aqui toca, mano Aí, ó R$115,00, tá? Sem parada, tá? Não tem parada na corrida, beleza? Vou buscar o PS aqui, cara Vou lá pra Queimados Porque aí não sabe Eu moro em Nova Iguaçu Que é pertinho de Queimados Então de lá já precisa A gente já vou pra casa Fechou? Show de bola, né, rapaziada? Vambora, vamos buscar o PS Tudo é o que eu falo, cara Posicionamento, estratégia Saber onde você tá É tudo Vambora É, meus amigos Já deixei o PSzinho aqui Em Queimados aqui já, tá? Eram duas mulheres e tal Show de bola Coisa no cartão, cara Show de bola Zero estresse Deixei aqui no centro de Queimados Show de bola Já estou aqui Já chegando aqui em casa Aqui já, ó Vou só ali comprar uma besteirinha Pra eu comer, tá? Mas foi bom, cara Foi bom Foi uma corridinha boa, né, cara? E é o que eu falo, rapaziada Eu já passei esse posicionamento Pra vocês, cara Em outros vídeos Já passei várias vezes Em outros vídeos, tá? Ali um pouquinho Antes da legada maciel, cara Um pouquinho antes do sinal ali Você prioriza a grande parte ali, cara Já uma corridinha que o pessoal Tá recusando Vai pra você Se o algoritmo Suber que você Pega a corrida pra queimados Ele vai te priorizar Quando der pra queimados, tá? Então É um posicioninho muito bom, cara Funciona muito bem comigo, cara E graças a Deus Hoje deu bom de novo Beleza, rapaziada? Eu trabalhei hoje a 99, cara Liguei aplicativo Quando vocês viram aí, né? Tô com só corridinha ruim, cara Só corridinha ruim Corridinha ruim Corridinha no direto É difícil Pra mim é difícil Saber a 99, tá, rapaziada? Quem puder Dar as dicas da 99 aí, cara Comenta aqui embaixo, tá? Dar as dicas aí Que eu tô precisando Dar as dicas da 99, beleza? Mas eu consegui fazer Uma corridinha na 99 Uma corridinha curta, né? Acho que foi de 1km a corrida 7 reais E é isso, mano Tá show de bola Não fiz Muito na 99 Mas eu quero pegar mais firme, sabe? Eu quero pegar melhor na 99, cara Se Deus quiser Vamos fazer melhor aí A 99, beleza? E como vocês viram, né? Eu fui desbloqueado E a Uber me mandou Mais corrida do que a 99, cara Fui desbloqueado E isso aconteceu, né? Eu trabalho Terceiro desbloqueado a 99 E fazer mais corrida na Uber Parece que a Uber Sabe que eu fui desbloqueado Será? Será que eles sabem Ou não sabem? Será? Vamos ver Vou deixar pra vocês aí, cara Quanto que eu fatoriei na Uber, tá? Rodei bastante na Uber hoje, né? Foi o que eu falei pra se conversar bem Que eu tava desbloqueado a 99 Mas andou bastante corrida, cara Fiz uma corrida a 99, tá, rapaziada? Então aí eu vou botar pra vocês aí Uber 99 E, ó Rodei aqui, ó 190 km, tá? Estou aqui no centro de Morragudo Vou buscar aqui um negocinho aqui Pra comer Mas eu rodei 190 km, beleza? Amanhã, se Deus quiser Vamos pegar firme na 99 também Pegar firme na Uber Amanhã, sexta, sábado e domingo É os dias que eu mais trabalho, né, rapaziada? Porque quem chegou aqui É cara aqui do nada Nesse vídeo aqui, cara Eu trabalho um pouco Fim de semana, né? Não me mato de trabalhar Vocês vão perguntar Olha, qual que é a sua meta? A minha meta É não me matar de trabalhar, cara Essa é a minha meta Beleza? Mas amanhã é sexta E esse fim de semana eu vou pegar firme, né? Fim de semana que tem Enfriado prolongado aí Se Deus quiser Vai tocar bastante corrida, cara E é isso, mano Hoje o dia foi bom Pelo horário que eu comecei Pelo horário que eu tô terminando, né? Foi um dia bom Não foi um dia excelente Mas foi um dia bom, tá? E se Deus quiser Amanhã vai ser um dia melhor Beleza? Se você puder deixar o like Nesse vídeo aqui, cara Se você gostou desse vídeo Gostou do conteúdo que eu trago aqui Valores Mostrando aqui Eu pegando as corridas Eu sendo desbloqueado Se você gostou Deixa o likezão aqui embaixo Que é muito importante Se o like me ajuda muito Se o like, cara A esse vídeo chegar a mais pessoas Se você puder deixar o likezão Pô, Alif Eu fui o like 100 Eu fui o like 80 Eu fui o like 50 Comenta aqui também Que é muito importante, tá? Lembrando que eu respondo Todos os comentários, tá? Se você tem dúvida Tem alguma pergunta sobre carro Sobre o meu carro Sobre consumo Sobre aplicativo Qualquer coisa Só você comentar aqui Que eu vou te responder Eu respondo todo mundo, beleza? Todo mundo mesmo Também vou te pedir, cara Se você puder me seguir no Instagram, cara Me segue no Instagram lá Eu faço enquete Faço stories Faço postagem Passo dicas no Instagram Umas dicas mais rápidas, sabe? De posicionamento De onde está tendo evento Tipo de coisa Então me segue no Instagram, cara Que eu tenho certeza Que vai mudar o seu conceito Em relação à estratégia De posicionamento Beleza? E se você puder Se inscrever no canal Deixar sua inscrição aqui embaixo Que é muito importante Se você gostou do vídeo Se você não gostou do vídeo, cara Assiste outros vídeos do canal E caso você goste Você se inscreve Pode ser? Tá bom, combinado? Pessoal Vou ficar por aqui então, cara Muito obrigado Valeu Falou Fui